A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas está na 13ª edição e esse ano tem muitas novidades. O professor Reginaldo Ramos, que é coordenador regional da OBMEP aqui em Brasília, vai contar para a gente um pouquinho dessas novidades, dessas mudanças, né professor? Pois é, OBMEP 2017, novas mudanças, escolas particulares agora inseridas no processo, ou seja, nós temos uma fusão, uma colaboração entre a OBMEP e a OBM, OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, toma vida pela Sociedade Brasileira de Matemática, ou seja, neste ano as escolas entram na OBMEP, participam das duas fases, primeira fase com prova dia 6 de junho, segunda fase com prova dia 16 de setembro e a partir daí, de acordo com o regulamento da OBM, os menores classificados irão participar da fase única da OBM, que será outubro, novembro, de acordo com o seu calendário. Ou seja, este ano nós temos as escolas públicas com todas as premiações, medalhas, que sempre teve, ou seja, não vai haver nenhuma diminuição das suas medalhas, das escolas públicas e vai ser acrescida, ou seja, a premiação das escolas particulares. Em 2017 nós vamos ter os medalhistas, ouro, prata e bronze, ou seja, são 500 medalhas, escolas poucas, 500 medalhas de ouro, 1.800 de prata e 4.500 de bronze. E para as escolas particulares, são 25 medalhas de ouro, 75 medalhas de prata e 225 medalhas de bronze. Todos os alunos medalhistas das escolas públicas terão uma bolsa do CNPq no valor de R$ 100,00 mensais durante o ano e participarão do PIC, do Programa de Iniciação Científica. Lembrando que os alunos das escolas particulares também poderão participar do PIC através de um convite específico. Lembrando que nós temos também premiação para os professores, então tem tablet, tem coleções de matemática, tem uma série de premiações para os professores e também para as escolas com kits didáticos, com kits esportivos e troféus, ou seja, escola, professores e alunos. Todos concorrendo, todos premiados e quem está aliando é matemática e o país com certeza. As inscrições para participar da Olimpíada têm que ser feitas pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no site da Olimpíada.